A tragédia do Rio Grande do Sul tem causado diversas perdas. Perdas de vidas humanas, perdas materiais. Mas os impactos causados por esta tragédia são sentidos em outras áreas, principalmente na economia. Como alguns de vocês já devem saber, o Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz e de diversos outros grãos no nosso país. E por conta da grande tragédia que lá está sendo registrada, os impactos nestes produtos já estão sendo sentidos. No começo desta semana, municípios como o de Fortaleza e da região metropolitana já estavam registrando alta no arroz e em outros produtos. No entanto, agora, infelizmente, foi a vez do município de Canindé. Em alguns supermercados do nosso município, já é possível ver o aumento do preço. Arroz que saía de R$ 5,00, R$ 5,00 e pouco, chegando à média de preço de R$ 6,00, R$ 7,00. Além da alta dos preços também, outra coisa que está sendo registrada é a limitação da compra de unidades de arroz por CPF. Resumidamente, você, cliente, quando vai fazer a compra, não pode comprar mais quantos pacotes de arroz quiser, não. Alguns supermercados, algumas redes de loja do município de Canindé estão delimitando a compra para aproximadamente 8 a 10 unidades por CPF. Infelizmente, os impactos registrados no Rio Grande do Sul já podem ser sentidos na nossa cidade. Esperamos, então, que esta tragédia cesse o mais cedo possível, pois seus impactos são gigantescos. Vidas humanas, casas, todas sendo perdidas. E agora, além disso, a economia também sendo duramente impactada. Os impactos já podem ser sentidos em Canindé, em produtos como arroz, feijão, soja e diversos outros. Legenda por Sônia Ruberti